Passou a tramitar na Assembleia Legislativa uma proposta de emenda à Constituição que traz mudanças na forma de autorizar concessões em Mato Grosso. O deputado Faisal é o autor da PEC. O parlamentar propõe acrescentar o inciso 13º ao artigo 66 da Constituição Estadual, ficando assim com o seguinte texto. Enviar à Assembleia Legislativa o projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos. E tem mais. Também acrescenta um novo parágrafo ao artigo 131. A concessão para prestação de serviços e obras públicas sujeitar-se-á à prévia autorização legal específica. Em tribuna, o legislador explicou a iniciativa. Usou como exemplo a concessão de rodovias. O Estado de Mato Grosso está se tornando o Estado do Pedágio. Nós não podemos mais exercer o nosso direito de ir e vir se não a pé. Porque se for de outra forma, nós temos que pagar. É mais uma forma de tributar o cidadão matogrossense. E nós, deputados dessa casa, não podemos deixar isso acontecer. Esses dias o governador Mauro Mendes fez um anúncio para a imprensa que novas concessões vão ser feitas. É muito fácil. Cobre a FETAB, cobre o IPVA e agora está cobrando mais o pedágio. Na parte da proposta, que inclui a justificativa, é citado o entendimento da ministra do STF, Carmen Lúcia, a respeito do assunto. A autorização legislativa prévia para a transferência de atribuição controlada de prestação indireta de serviço público, pelo particular, é um instrumento do sistema de freios e contrapesos adotado nas democracias contemporâneas. Faisal também aponta outros motivos para que a concessão de rodovias passe pelo crivo da LMT. Várias rodovias pedagiadas aqui em Mato Grosso são piores, são má conservadas, são piores que rodovias não pedagiadas. Isso é um absurdo. O pedágio era para vir como uma forma de solução e hoje está sendo um obstáculo. Então nós, aqui nessa Casa de Leis, nós temos que analisar previamente cada concessão de pedágio. Por se tratar de uma PEC, precisa de dois terços, ou seja, no mínimo 16 votos para ser aprovada e em duas sessões. Uma vez aprovada, ela é promulgada pelo presidente do Parlamento Estadual, ou seja, não passa pela sanção do governador. Se você quer ter mais detalhes e acompanhar o andamento da proposta, acesse a lmt.gov.br. Na aba Projetos em Tramitação, insira PEC 02-2022 e Deputado Faisal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho